Queridos amigos e irmãos, na sua mensagem para o 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco trata da relação entre jovens, fé e vocação, que é o objetivo da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer em outubro próximo, dedicada aos jovens. Não estamos submersos no acaso, nem à mercê de uma série de eventos caóticos, pelo contrário, a nossa vida e a nossa presença no mundo são fruto de uma vocação divina. Também nestes nossos tempos agitados, Deus não cessa de vir ao nosso encontro, acompanha-nos ao longo das estradas, às vezes poerentas da nossa vida, e sabendo da nossa pungente nostalgia de amor e felicidade, chama-nos à alegria. O Papa Francisco, na sua mensagem, diz que na diversidade e especificidade de cada vocação pessoal e eclesial, trata-se de escutar, discernir e viver esta palavra que nos chama do alto e, ao mesmo tempo, que nos permite pôr a render os nossos talentos, faz de nós também instrumentos de salvação no mundo e orienta-nos para a plenitude da felicidade. Estes três aspectos citados pelo Papa, isto é, escuta, discernimento e vida, se manifestam no início da missão de Jesus, quando na sinagoga de Nazaré, possui a escuta da palavra, discerne o conteúdo da missão que o Pai lhe confia e anuncia que Ele veio realizá-la hoje. Escutar é a primeira atitude. O Papa diz que o chamado do Senhor não possui a evidência própria. Deus vem de forma silenciosa e discreta, sem se impor à nossa liberdade. Assim, pode acontecer que a sua voz fique sufocada pelas muitas inquietações e solicitações que ocupam a nossa mente e o nosso coração. Por isso, é preciso preparar-se para uma escuta profunda da sua palavra e da vida, prestar atenção aos próprios detalhes do nosso dia a dia, aprender a ler os acontecimentos com os olhos da fé e manter-se aberto às surpresas do Espírito. Não poderemos descobrir o chamado especial e pessoal que Deus pensou para nós se ficarmos fechados em nós mesmos, nos nossos hábitos e na apatia de quem desperdiça a sua vida no círculo restrito do próprio eu, perdendo a oportunidade de sonhar em grande e tornar-se protagonista daquela história única e original que Deus quer escrever conosco. Também Jesus foi chamado e enviado. Por isso, escutou e leu a palavra na sinagoga e com a luz e a força do Espírito Santo, desvendou em plenitude o seu significado relativamente à sua própria pessoa e à história do povo de Israel. Hoje, este comportamento, diz o Papa Francisco, vai se tornando cada vez mais difícil. imersos como estamos numa sociedade rumorosa, na abundância frenética de estímulos e informações que enchem a nossa jornada. Ao barulho exterior, que às vezes domina as nossas cidades, corresponde frequentemente uma dispersão e confusão no interior, que não nos permite parar, provar o gosto da contemplação, refletir com serenidade sobre os acontecimentos da nossa vida e realizar um profícuo discernimento, confiados no desígnio amoroso de Deus a nosso respeito. Mas, como sabemos, o reino de Deus vem sem fazer rumor nem chamar atenção. E só é possível individuar os seus germes quando sabemos entrar nas profundezas do nosso espírito, deixando que este se abra ao sopro imperceptível da brisa divina. A outra atitude que o Papa sugere é discernir. Na sinagoga de Nazaré, ao ler a passagem do profeta Isaías, Jesus discerne o conteúdo da missão para a qual foi enviado e apresenta-o aos que esperavam o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano favorável da parte do Senhor. De igual modo, cada um de nós, diz o Papa, só pode descobrir a sua própria vocação através do discernimento espiritual, isto é, um processo pelo qual a pessoa, em diálogo com o Senhor e na escuta da voz do Espírito, chega a fazer as opções fundamentais, a começar pela do seu estado de vida. Em particular, descobrimos que a vocação cristã tem sempre uma dimensão profética. Como nos atesta a Escritura, os profetas são enviados ao povo em situações de crise espiritual, moral, econômica, social, para lhe comunicar, em nome de Deus, palavras de conversão, palavras de esperança e de consolação. Como um vento que levanta o pó, o profeta perturba a falsa tranquilidade da consciência, discerne os acontecimentos à luz da promessa de Deus e ajuda o povo a vislumbrar nas trevas da história os sinais de uma aurora. Também hoje temos grande necessidade do discernimento e da profecia. Diz o Papa, temos necessidade de superar as tentações da ideologia e do fatalismo e de descobrir, no relacionamento com o Senhor, os lugares, os instrumentos, as situações através dos quais Ele nos chama. Todo cristão deveria poder desenvolver a capacidade de ler por dentro a vida. é individuar onde e para o que está a chamar o Senhor, a fim de ser continuador da sua missão. E a terceira atitude lembrada pelo Papa é viver. Jesus anuncia a novidade da hora presente que entusiasmará a muitos e endurecerá a outros. Jesus, lá na sinagoga, diz, cumpriu-se o tempo. Sendo Ele, o Messias anunciado por Isaías, ungido para libertar os cativos, desenvolver a vista aos cegos e proclamar o amor misericordioso de Deus a toda criatura. Precisamente, cumpriu-se hoje, afirma Jesus, cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. A alegria do Evangelho que nos abre ao encontro com Deus e os irmãos, diz o Papa que não pode esperar pelas nossas lentidões e preguiças. Não nos toca se ficarmos debruçados à janela com a desculpa de continuar à espera de um tempo favorável. Nem se cumpre para nós se hoje mesmo não abraçarmos o risco de uma escolha. A vocação, diz o Papa, é hoje. A missão cristã é para o momento presente. E cada um de nós é chamado à vida laical no matrimônio, à vida sacerdotal no ministério ordenado, ou à vida de especial consagração para se tornar testemunha do Senhor aqui e agora. Realmente, este hoje proclamado por Jesus assegura-nos que Deus continua a descer para salvar esta nossa humanidade e fazer-nos participantes da sua missão. O Senhor continua ainda a chamar para viver com Ele e segui-Lo. E se fizer intuir que nos chama a consagrar-nos totalmente ao Seu reino, não devemos ter medo. é belo, é uma graça grande estar inteiramente e para sempre consagrados a Deus e ao serviço dos irmãos. O Senhor continua hoje a chamar para o seguir. Não temos de esperar que sejamos perfeitos para dar como resposta o nosso generoso eis-me aqui, nem assustar-nos com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do Senhor com o coração aberto, escutá-la, discernir a nossa missão pessoal na igreja e no mundo e finalmente vivê-la no hoje que Deus nos concede. O Papa termina pedindo que Maria, a jovem menina de periferia que escutou, acolheu e viveu a palavra de Deus feita carne, nos guarde e sempre acompanhe no nosso caminho. Rezemos pelas vocações, por todas, vocação laical, sacerdotal e religiosa. E se vamos responder generosamente ao chamado do Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.